Como é isso? A tristeza! Assupra tudo! Hoje a tristeza para mim! Porque hoje... O meu cumpleaço! Bem-vindos a ser! O meu cumpleaço! Que forte a tristeza! A tristeza é muito importante! É muita tristeza! Também! Mas não só também! Porque a tristeza vem sempre em companhia! Como o mestre de capoeira! Que agora dorme ainda! Por outro lado! Que graça! Que graça! Ele sempre é o seu mestre! Cent'Anne de Soleducto! É daqui para cantar um tipo de tristeza de estas terras generosas! Porque ele escreve inspirando se você sabe que é o objeto de tristeza, mas ele personaliza o objeto de tristeza a segundo o que se encontra. Por exemplo... Hoje eu vou fazer um objeto muito, muito triste que é a espugliatella secca! A espugliatella é uma coisa maravilhosa! Uma coisa fresca! Mas eu vou fazer quatro dias a espugliatella é uma ocasião de... uma ocasião de... um maconcino! Um maconcino! Um objeto de uma porta! E o mestre você quer inspirar a espugliatella secca? Hoje eu vou inspirar a espugliatella secca para notar todos vocês de tristeza! Mas, principalmente, antes de fazer a espugliatella secca, eu vou dar a espécie ao meu mestre de capoeira que faz de... 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 É invernado! É invernado! É uma florinha! É um bebê? 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 Então, vamos para fazer! Vamos para fazer! Vamos para fazer! A espugliatella secca! E um bom dia a quem me beca Eu sou a espugliatella secca E ninguém me quer tocar em assai Eu sou a espécie Eu sou a espécie Eu sou a arrisca E agora penso a tua nostalgia A quando eu estava em pasticceria E eu era plena de esperança De fim dentro da tua casa E hoje eu não a quem me beca Sou a espolha de la seca Vos pôgniatemi o mesmo A um tizinho que tem a bacia da vez Ou talvez não se não coloque Ou talvez eu dico que é ricota e spinaci Ou talvez eu dico que eu não fico com as outras Ou talvez eu dico que dentro tem a urbica Se é pelado, eu faço bem os cabelos Mas não é vero! Peu, 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 tristeza, tristeza, tristeza